Promover condições decentes de trabalho durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Esta é uma das preocupações do governo federal. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou de um encontro que teve como foco o setor de turismo e hotelaria. Porteiro, carregador de bagagem, recepcionista, metre, garçom, camareira. Para um hotel funcionar plenamente, é preciso contar com a colaboração de muitos funcionários. Ainda mais nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que devem atrair até 500 mil turistas estrangeiros para o Rio de Janeiro. Por causa do evento, o setor hoteleiro carioca, mas que dobrou de capacidade, passou de 25 mil quartos para cerca de 60 mil. Para garantir que as leis sejam respeitadas neste momento de expansão, foi criado um termo de compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho no setor de turismo e hospitalidade. O nosso compromisso é apoiar isso, isso é muito importante para nós, até para o setor do turismo. Então, fazer essas práticas, ensinar os hoteleiros, orientar eles as boas práticas de trabalho, incentivar o jovem e a aprendiz. Então, nesse ponto, nós estamos solidários e apoiamos totalmente o ministério. Em um evento nesta quinta-feira, os hotéis do Rio de Janeiro assinaram o termo de compromisso, aumentando para 30 o número de signatários representantes do setor. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou do evento. Essa conjugação de esforços é fundamental para garantir um ambiente de trabalho decente. E o Ministério do Trabalho vai cumprir as suas prerrogativas de atuar através da fiscalização da educação. No termo, estão compromissos como o combate ao trabalho análogo ao escravo, trabalho infantil, tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de diretrizes para a promoção da segurança e saúde no ambiente de trabalho e a criação de oportunidades para cursos de capacitação. Esse hotel aqui, que fica no bairro do Flamengo, foi um dos estabelecimentos que assinou nesta quinta-feira o termo de compromisso. Mas aqui, o respeito às leis trabalhistas sempre foi rotina. Não é mesmo, Robson? Você trabalha aqui há 18 anos, sempre de carteira assinada? Sempre foi de carteira assinada, trabalho aqui há 18 anos. E uma das coisas que me chamam a atenção nessa área é a garantia de termos as nossas garantias trabalhistas garantidas por lei. A capacitação permanente também é uma das diretrizes do termo de compromisso. Por isso, durante o evento, foi assinada a cooperação entre a lei da aprendizagem e o programa Jovem Aprendiz do Desporto, Jade, que capacita para atuar em eventos e clubes esportivos. Os alunos estiveram presentes. Hoje, o mercado está muito dinâmico, muito rápido. Então, quanto mais capacitação você tiver, quanto mais recursos você buscar até em diferentes áreas para complementar a sua área, vale super a pena. No evento, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que o governo acredita na melhora do mercado de trabalho no início do segundo semestre e que não há previsão de mudanças no Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, que propõe redução de carga horária para conter demissões no setor industrial. O PPL poderá ser aprimorado, desde que haja uma necessidade. Mas nós estamos acreditando que isso não será necessário, porque a economia vai retomar o seu crescimento e as empresas terão que contratar mais.